Está para nascer Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho para te deixar louquinho por mim Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Chora, boy Está para nascer Alguém te manda em mim Que me possa impedir de ser feliz Está para nascer E não vai ser você Sou vacinada e mando em meu nariz Você teve suas chances, jogou fora Só deu valor quando me viu embora Na sua vida fui Na sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo E um vestidinho para te deixar louquinho por mim Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Vou rebolar na sua frente para você ficar sem voz Se toca a voz e me perdeu que já não existe nó Chora, amor Chora, amor Chora, amor Música Amém